Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um outro vídeo de algumas comprinhas que eu fiz pro aniversário da Isis mas dessa vez as comprinhas que eu fiz foi na Shen e também numa loja aqui na minha cidade que é da Shandoka Festas então eu pesquisei bastante e vi que algumas coisas eram um pouco mais em conta lá, então eu decidi comprar também na loja física, tá? Eu vim mostrar tudo aqui pra vocês, tem bastante variedade de coisa, então são coisas bem legais, tudo a ver com o tema dela e eu vim mostrar tudo aqui pra vocês. Peço também, caso você não seja inscrito aqui no canal, aproveita pra se inscrever também pra receber novos conteúdos aí toda semana, deixe seu like, né, claro, se você gostar desse vídeo e comenta também aqui pra mim o que você achou, se você compra coisas de festas pela internet, compra na Shen que eu fico muito feliz mesmo em receber o comentário aí de todos vocês, tá bom? Então bora lá! Algumas coisinhas que eu comprei lá na Shen, tá gente? Foram poucas coisas, somente 3 itens aí que eu comprei por lá mas eu vi que tava valendo muita pena, foi esse molde de silicone aqui Como eu falei no outro vídeo, tá gente? Eu vou me arriscar em fazer os doces, na verdade, do aniversário dela de chocolate como trufa, pirulito de chocolate, essas coisinhas assim Então eu vou me arriscar em fazer, espero que dê certo Então eu comprei algumas coisas pela internet, né, pra facilitar pra que eu possa fazer todos esses chocolates, moldes e tudo mais Então eu comprei esse molde aqui, tá gente? De silicone que tem várias florzinhas, tem de margarida, né, que é o tema do aniversário dela Então eu aproveitei pra comprar esse moldezinho Ó, como vocês podem ver, ele é pequeno, tá gente? Ó, o tamanho da palma da mão Porém, vai ser exatamente o tamanho que eu quero pra fazer aí nos doces, né? Então vai dar bem certinho, né? Assim eu espero Espero que dê certo aí todos os doces que eu tô pensando em fazer Então eu comprei por lá que valeu muito a pena Chegou super rápido aqui em casa também E ele tem vários modelinhos, então dá pra fazer bastante variedade de florzinhas também, tá? Junto com as outras coisas também que eu pensei Então se você não viu esse vídeo ainda, aproveita pra conferir também Que tem muita coisa legal que eu comprei lá na Shopee Eu vou deixar linkado aqui pra vocês também esse outro vídeo Pra vocês conferirem aí e ver que eu realmente economizei muito em todas as comprinhas, tá gente? Então na Shein também eu comprei esses balões aqui transparentes É aqueles balões, eu vou tentar deixar uma fotinha aqui pra vocês Que eles são transparentes, são como se fossem umas bolhas assim transparentes Então eles vêm assim, ó, desse tamanho Eu comprei 10, então eles ficam bem grandões, tá gente? Ficam mais ou menos assim, acredito que esse tamanho que eu comprei fique desse tamanho Desse tamanho, né? Se eu não me engano foi de 12 polegadas que eu comprei esse balão 12? Eu acho, deixa eu ver se esse aqui mostra É, de 12 polegadas Então ele é um tamanho bem legal assim, que vai ficar legal na decoração, né? Então sou eu mesmo que vou fazer os balões aqui de casa, né? Eu que vou encher, eu que vou fazer o arco de balões Então vai ficar legal com a decoração Esse tipo de balão eu comprei por lá também que valeu super a pena E aqui nesse kitzinho vem 10 desses, tá gente? Então eu paguei muito baratinho, saiu bem em conta mesmo comprando pela Shen E comprei também por lá Comprei até junta, é uma compra junta que eu fiz Esses balões aqui em formato de margarida Muito fofo, tá gente? Ó, eles são assim Então vai ter tudo a ver, né? Com o tema Eu realmente quis comprar Porém eu pensei em colocar no arco de balões, né? Mas eu acho que vai ter muita informação nesse arco de balão, né? O principal Então eu acho que eu vou acabar colocando como centro de mesa Que vai ficar bem legal também Com a ideia que eu tô tendo aqui Acho que vai ficar bem legal também E nesse kitzinho aqui vem 5 unidades, tá gente? Então é um tamanho bem bom, a qualidade bem boa Eu ainda não enchi nenhum, né? Pra ver se estão todos aí perfeitos Mas acredito que sim Acredito que estão todos certinho Veio super embaladinho também Então na Shen foi isso, tá gente? Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas compras que eu fiz numa loja física aqui na minha cidade Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo O Instagram dessa loja Eu não sei, na verdade Eu não lembro agora exatamente Se eles entregam pra todo o Brasil Acho eu que não Mas eu moro em Santa Catarina Essa loja ela fica no estreito, né? Então é em Florianópolis, na verdade, né? Então é uma loja bem legal Tem bastante variedade Tem tudo de festa Você encontra lá E algumas coisas eu achei muito, muito mais em conta Comprando na loja física Do que pela internet, por exemplo Do que na Shopee Então os balões, por exemplo, né? Os balões lá na Shopee Tava em torno aí de 20 reais Um saco de balão com 50 Nos tons que eu comprei, né? Dessa linha que eu comprei Lá na Shandoca Era em torno aí de 13, 15 reais o saco Então acaba valendo muito mais a pena Por mais que eu fosse utilizar Cupom de desconto lá na Shopee Ainda valeria mais a pena Comprando na loja Então foi o que eu fiz, tá? Então lá, tá, gente? Eu vou começar mostrando Algumas coisas aqui aleatórias Pra vocês que tá aqui na minha frente Então eu comprei guardanapo por lá Tem tudo preço aqui Então eu consigo falar pra vocês Nesse aqui eu paguei 3,90 É um kitzinho com 50 unidades Na corzinha, né? Do tom realmente do aniversário dela Esse tom, assim, é candy color Comprei os pratinhos por lá também Se eu não me engano O pratinho foi em torno aí de 1,90 2,10 Não tem o valor aqui em nenhum, eu acho Então eu comprei 40 unidades O aniversário dela vai ter poucas pessoas Então vai ser em torno aí de umas 25 pessoas, né? Somente minha família mesmo Alguns amigos Então vai ser poucas pessoas Então 40 unidades vai ser o suficiente aí Comprei os pratinhos Comprei também a vela Né? A vela Não podia faltar A vela de um aninho Ela é bem bonita, tá? A gente aqui até não tá mostrando Todos os detalhezinhos Mas ela tem um... Como se fosse um perolado, sabe? Então ela é bem bonita Tem essa... Esse caninho, né? Então ela fica um pouquinho mais pra cima E o valor dela foi R$8,90, tá? Por lá eu comprei também Essa outra velinha aqui Esse kitzinho com quatro... É, vem quatro velinhas dessas Aquelas que ficam tipo faisquinhas Eu paguei R$2,50 Então achei bem conta Bem baratinha mesmo Lá também tem muita variedade de vela Você fica até um pouco perdida Na verdade pra escolher, né? Mas escolhi mais básica mesmo Porque o bolo vai ser um pouquinho mais trabalhado Então eu comprei essas basiquinhas mesmo Aí pra ela ver, né? Pra gente cantar parabéns pra ela Comprei também esse kitzinho aqui de garfos Paguei R$3,90 também Vem 50 unidades Esse aqui ele já é um tom mais diferentizinho Assim, né? Do aniversário dela Porém não tinha, né? Do tom exato Que é mais... Mais aquele tom pastel Aí eu comprei esse aqui mesmo Não tinha amarelinho Daí eu comprei esse rosinha Comprei também esses... Três pratinhos aqui Tamanho 2 Pra colocar docinho Salgadinho Não sei... Ai, não Não sei o que eu vou colocar ainda Aqui dentro Mas acho que docinhos assim, né? Na hora de servir pras pessoas Aí ele tem um tamanho bem legal pra isso Comprei três unidades desse Que vão ser ótimos Comprei também Esse fitilho aqui Na cor branca Esse aqui vai ser mais pro arco de balões, tá gente? Então eu... Como eu falei Eu vou montar o arco de balões Então eu comprei pra estar juntando balões Que vai facilitar bastante Então eu comprei na corzinha branca Ele é até um branco assim Meio peroladozinho Pro balão também Eu vou estar... Eu comprei esse elástico Esse kitzinho de elástico Eu acho que vem 55 unidades Eles são um tamanho bem legal E eu... Como eu tô pensando muito, né? Sobre o aniversário dela Sobre como fazer arco de balões Pra que fique realmente bonito É... Eu vi que eles utilizam muito elástico, né? Pra juntar os balões Menorzinhos com os maiores Pra não ter que amarrar tudo E acabar estourando Então esse aqui vai facilitar bastante Então eu comprei pra estar utilizando Vou testar também Não sei se vai dar certo Fé que sim, né? Mas então eu comprei esse aqui também Pra ajudar aí no arco de balões, tá? Agora... Ah tá, uma outra coisa que eu comprei lá também Foi esse kitzinho aqui de copos Eu acho que foi R$8,90 mais ou menos Eu tenho a notinha ainda Ah, eu vou deixar aqui O que não tem aqui Eu deixo aqui na tela pra vocês Vem 50 copos de 200ml Então eu achei bem mais em conta Do que pela internet, tá gente? Esse aqui pela internet Eu vi... Eu acho que era no mínimo R$11 o que eu achei Então acabava não valendo muito a pena, né? Então aqui na minha cidade Era um pouquinho mais barato Aí eu decidi comprar por aqui Comprei também essas forminhas Essas aqui na verdade Já até abri o pacotinho Tá até aberto São aquelas transparentes, sabe? Eu acho que é acetato, né? Que falam Então elas são dessa... De quatro pétalas Eu acho que falam Quatro abinhas, assim Então como eu falei pra vocês Eu vou me arriscar em fazer os docinhos Então essa aqui eu comprei Pra as trufas, né? Pra colocar as trufas dentro Então eu acho que vai dar bem certinho Realmente pra colocar elas dentro Achei muito bonitinho Eu acho que vai ficar mais legal Assim, né? Na mesa, né? Com os suportes, né? E tudo mais Aí o valor que eu paguei Foi R$5,50 Também achei bem mais em conta Lá na loja Do que em outros aplicativos E sites que eu vi aí Pela internet Agora eu vou partir Pros balões, tá gente? Eu comprei esse saco aqui Que ele é um tom de perolado É perolado? É perolado que fala? Isso, perola rosa cante Então eu comprei dessa linha aqui Ó, da Pic Pic Balões Linha Pérola Eu paguei R$21,90 Porém esse aqui Ele é tamanho 16 Então é aqueles balões bem grandões, sabe? Que a gente coloca no arco Fica de um jeito bem bonito Então esse aqui É esse modelo Então esse aqui Na verdade É um que eu enchi E ó Ele fica muito, muito grande Tá gente? Fica bem legal Então espero que dê certo Aí o arco de balões Assim, do jeito que eu tô pensando Que vai ficar Mas o tamanho real dele Né? Novinho Vamos ver É esse aqui, ó Ele é bem grandão, né? Ó, como vocês podem ver Ele é bem grandão mesmo Então enchendo Fica super grande aí Pra compor o arco aí de balões O outro kitzinho também de balões Né? Que eu comprei Foi esse aqui Ó Esse tonzinho aqui de amarelo É aquele Aqueles tons pastéis É dessa linha aqui também É linha Cândida Pic Pic Paguei R$13,90 Então foi muito, muito mais em conta Do que comprando Aí por site Né? E aplicativo Então eu comprei Nesse tom de amarelinho Muito foco É exatamente o tonzinho Do aniversário dela E comprei também O mesmo balão Mesma linha Mesma marca Na cor rosinha BB Tá? Ele é bem clarinho Vai ficar muito foco O arco de balão Então eu comprei os dois Na numeração 9 Tá gente? Que eu vi que fica mais legal Pra fazer o arco de balões Aí Então os balões Eu comprei tudo Nessa loja física Tá gente? Que valeu muito mais a pena É... Achei que tudo que eu paguei Assim foi bem em conta Valeu muito a pena Realmente eu economizei bastante Aí Até porque eu já tô planejando O aniversário dela Né? Comprando as coisas Bem antecipadamente Desde outubro Mais ou menos aí Né? Eu já tô comprando as coisas Pra aniversário dela Utilizei muito cupom de desconto Então valeu super a pena Eu tenho dois vídeos Aqui no canal Esse é o segundo vídeo Que eu tô postando aqui pra vocês Referente ao aniversário dela Tudo que eu comprei Então o outro Eu vou deixar linkado aqui Pra vocês conferirem também Tudo que eu comprei Os outros foram lá na Shopee Como eu falei pra vocês Então valeu muito a pena Eu economizei realmente muito Então é até uma dica pra vocês Tá gente? Se vocês querem economizar Aproveita pra comprar Muita coisa lá na Shopee Utilizando cupom de desconto Que vale muito a pena Tá? Então esse foi o vídeo de hoje Tá gente? Espero muito Muito aí Que vocês tenham gostado De todo o conteúdo De todas as comprinhas Peço muito né Caso você não seja inscrito Aqui no canal Aproveita pra se inscrever também Pra receber novos conteúdos aí Toda quarta-feira Então toda semana Eu posto aqui pra vocês Deixe seu like né Claro Se você gostou desse vídeo Gostou desse conteúdo E comenta também aqui pra mim O que você achou Tá bom? Eu te espero então No próximo vídeo Um beijo E tchau Tchau